Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, está apresentado o texto da reforma tributária, agora é o momento de articulação, de conquista de votos. Essa reforma que foi apresentada, Orengo, que transforma cinco impostos em dois, mas sempre visão de queda na tributação. Ela passa? Ela é possível? Enfim, como é que foi recebida em Brasília? Conta pra gente, bom dia. Muito bom dia, Megali. Chila Carla, bom dia a todos. Com muita negociação, viu, Megali? A perspectiva é positiva, só que agora começa o trabalho, o trabalho de convencimento de setores que são mais resistentes. Eu vou citar o setor que hoje apresenta a maior resistência e é responsável pelo maior número de empregos no Brasil, que é o setor de serviços. Então, analistas, representantes do setor estão com o pé atrás, avaliando que é um setor que pode perder. Então, é hora de articuladores do governo, do Congresso Nacional, chegarem ali, negociarem, encontrarem pontos de convergência para fazer a reforma tributária andar. Outro setor, o setor da agricultura, do agronegócio, a própria frente parlamentar do agronegócio, já colocou alguns pontos ali que precisam ser melhorados no texto. Então, esse é o momento. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, veio a público ontem para dizer que o texto não está fechado. Foi apresentado e agora cabe ali uma negociação, uma negociação ampla. A questão, Megali, é que tem um calendário, um calendário batendo a porta aí. E a ideia é votar a reforma tributária neste primeiro semestre, ou seja, na primeira quinzena de julho, tem poucas semanas. Então, esse vai ser o momento ali de muita conversa, muita reunião, porque os setores estão realmente preocupados com a possibilidade de perder. O que já está claro é que não teremos ali redução de tributação. Ou seja, o governo não vai abrir mão de arrecadação, o governo estadual não vai abrir mão de arrecadação, municipal. Então, para quem ouve a questão da reforma tributária imaginando que pode ter menos impostos, não adianta, isso não vai acontecer. A ideia toda é simplificar, simplificar a tributação. Então, pegar cinco impostos, transformar em um, o chamado IVA, IVA dual. Então, com administrações distintas, IPI, COFINS, também PIS, administração federal. Depois vai ter o Imposto Estadual e Municipal, ICMS e ISS com outra administração. Mas a ideia toda é realmente simplificar algo que é extremamente complexo. E há muito tempo, há muitas legislaturas, o Congresso Nacional discute esse tema. A diferença é que agora há um clima mais favorável para avançar. Ontem os governadores estiveram aqui. Há ainda reivindicações de governadores, principalmente em relação a um fundo de compensação para possíveis perdas. Então, isso está sendo alinhado. Mas é uma questão de calendário, Miguel. E aí, para aprovar uma reforma tributária, não tem jeito. Tem que avançar neste primeiro semestre na Câmara, votar e encerrar antes do recesso. Começa na segunda quinzena de julho. E depois, colocar para votar no Senado até o fim do ano. Se perder essa oportunidade, essa janela de oportunidade deste ano, para uma reforma tão complexa, não dá para esperar que vote, por exemplo, no ano que vem. Porque aí já começa aquela história de véspera, de ano eleitoral. E tem alguns vícios aqui do Congresso Nacional que é sempre difícil de enfrentar. Então, o momento é esse. E daqui para frente, muitas negociações. Principalmente com esses setores que hoje estão mais reticentes, como setor de serviços, que vai ter que participar das negociações. E teríamos mudanças no texto até a votação aqui na Câmara. E quando você fala de um calendário tão apertado quanto esse, se quiser mesmo aprovar na Câmara antes do recesso, tem de levar em consideração também, não é, Orengo, o fato de a gente ter as festas de São João. Porque, assim, tem o recesso, mas a gente sabe como funcionam. Os parlamentares, muitos, acabam saindo dos seus gabinetes e indo para ficar perto das suas bases juninas. Como é que está esse funcionamento hoje e a perspectiva das próximas semanas antes do recesso? Ah, é praticamente o recesso, viu, Sheila? Você toca num ponto importante, porque na semana que vem, é a semana considerada a mais fundamental para as festas juninas. Então, principalmente um nicho que faz parte da maioria do Congresso Nacional, considera esse momento como até um momento de prestação de contas, de estar ao lado do eleitor. Então, já é a tradição do Congresso. Com a semana que vem, sem votação presencial. É tudo remoto, né? E por quê? Porque os parlamentares vão estar lá nas festas juninas, né? E todo ano é dessa forma, né? A última semana do mês de junho nunca tem votação presencial. Eles até estão chamando ali votações remotas, mas é difícil avançar com alguma coisa. Então, votação mesmo, né? Discussão, deliberação de matérias importantes só no início de julho, né? Então, a gente vai ter aí, no máximo, três semanas para avançar com um tema tão delicado como a reforma tributária, né? Então, é o momento. Momento de líderes partidários, né? De representantes do governo. Ontem eu estava conversando com o ministro do governo que estava otimista em relação a esse assunto. Agora é aquilo. Tem que chamar esses setores para conversar. Precisam participar. São setores importantíssimos. O setor de serviços é o setor que mais emprega no país. Não pode sair prejudicado. Então, é um setor que vai precisar sentar a mesa ali para negociar. E para aprovar a reforma, tem que contar com o apoio desses setores. Orengo, rapidinho. O Sérgio Simeone, é nosso ouvinte, está ligado na gente. Ele fala aqui, ele falou um pouco mais cedo. Falasse muito sobre a reforma tributária, muita engenharia, matemática para aprovação disso. Agora a gente não viu nada sobre corte de gastos, cortes para valer, corte de despesas. Isso aí não aparece em lugar nenhum, né? Não aparece e aí a gente estaria falando de outra reforma, que é fundamental, reforma administrativa. Sabe, sei lá, rapidinho, eu participei de um encontro aqui com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os setores produtivos. E essa foi a primeira pergunta que fizeram para ele aqui, vinda de um setor que é um setor importante, que é de shopping centers. A pergunta é essa, por que não fazer antes a reforma administrativa, cortar e aí sim fazer a reforma tributária, né? E a resposta do ministro foi que a prioridade era realmente a tributária, mas que a administrativa estava no radar, mas cá entre nós. E lá é um assunto que realmente perdeu força e muita pressão, muita pressão, principalmente de entidades que representam os setores do serviço público. Então, o momento é da reforma tributária, né? Quem sabe no futuro, aí nos próximos anos, a reforma administrativa não volte para a pauta. Orega, bom trabalho e até segunda. Até segunda, até mais.